Pra você que acompanha a página Lira Notícia, bom dia! Homicídio a bala. Esse homem que vemos aí na imagem foi executado a tiros. Enquanto isso, estamos na principal avenida de Varjodo. Vamos já trazer a informação de um homicídio a bala. Enquanto isso, você acompanha aí as imagens da manhã desta sexta-feira, 28 de outubro de 2022. Vamos trazer a informação de um homicídio a bala. Um homem foi executado a tiros. O fato foi registrado na noite desta quinta-feira. Polícia Militar acionada para uma ocorrência de disparos de arma de fogo em um bar. E, segundo a informação, a pessoa teria se alvejado, um homem teria se alvejado com pelo menos cinco disparos de arma de fogo. A vítima foi atingida com cinco disparos. Após os disparos, o SAMU foi acionado e a vítima foi socorrida para o hospital, onde veio a óbito. Segundo as informações de populares, dois indivíduos chegaram em uma moto e o garupeiro desceu e efetuou vários disparos, todos na região da cabeça. Em seguida, os autores se evadiram, tomando o rumo ignorado. O fato foi registrado na noite desta quinta-feira na cidade de Independência, aqui no interior do estado do Ceará. O homem foi executado a tiros, identificado como Erivaldo Francisco. Nascido no ano de 1996, executado a tiros na noite desta quinta-feira. A polícia fez diligências, mas até as últimas informações, sem êxito nas diligências. Os autores seguem sem identificação, não foram identificados. Perícia e Rabecão foram acionados, onde foi feito o translado do corpo para o núcleo da PFOS, na cidade de Crateus. O fato foi registrado na noite desta quinta-feira, na cidade de Independência. Independência, aqui no interior do estado do Ceará, onde este homem foi executado a tiros. A vítima de homicídio estava em um bar, segundo a informação, quando chegaram dois homens e acabaram desferindo vários disparos de arma de fogo contra a vítima. Todos na região da cabeça. Tentar mostrar a foto da vítima novamente. Aí a vítima do homicídio à bala, na cidade de Independência, aqui no interior do Ceará. Nosso apoio cultural, Drogaria Águia. Drogaria Águia é no centro de Varjota, na rua Clóvis Chimenez, 610. Drogaria Águia, sua farmácia com atendimento completo aqui em Varjota, na rua Clóvis Chimenez, no centro. Telefone WhatsApp 999463100. Trogaria Águia é a sua farmácia com atendimento completo em Varjota. Lojas Hiper, Eletro e Lá, em Varjota, Guaraciaba e Croatá. Paulino K, a melhor concessionária da região em Varjota. Mercantil Sextão do Lá, o Leopoldo, em Reriotaba, próximo ao Galpão dos Ferrantes. A qualquer momento, novas informações aqui na página Lira Notícia. Bom dia!